Dionísio toma um café com Rosário e Socorro, ele comenta que viu José Armando aos beijos com uma jovem no consultório, e diz acreditar que os dois já estão noivos. Patrícia comenta com seu professor Sebastião, que vai se casar com José Armando, mas que isso jamais impedirá que ela siga sua carreira. Branca comenta com o marido que o casamento de Graziella talvez não esteja indo tão bem. Rita, a mãe de Daniel, reclama com Fátima a indiferença com que Graziella trata seu filho. Branca pede a Esmeralda que aceite o amor oferecido pelo doutor Álvaro. Florzinha conta para Esmeralda que José Armando está noivo. Florzinha aconselha Esmeralda a esquecer José Armando e a começar a pensar em refazer sua vida, quem sabe, ao lado do doutor Álvaro. Rodolfo está muito feliz com o sucesso profissional de seu filho. Branca parabeniza José Armando pelo seu noivado com Patrícia e ele não entende a reação de sua mãe. Patrícia percebe algo estranho no comportamento de José Armando, mas ele garante que não é nada. Dionísio melhora a cada dia e já quer voltar para a fazenda. Tânia e Dóris vão visitar Graziella. E Tânia, indiscreta como sempre, comenta com Graziella que Patrícia roubou José Armando de suas mãos. Esmeralda leva seu filho à casa de Álvaro. Hortência fica encantada com o bebê e espantada quando Álvaro confessa que está disposto a aceitar a criança como se fosse seu filho. Branca continua inconformada com a indiferença do marido e sente que ele nunca aceitará o neto. O doutor Bernardo está muito feliz pelo noivado de José Armando com sua filha Patrícia e já faz planos para o casamento. Álvaro acompanha Esmeralda e seu bebê até a vila e aproveita a oportunidade para falar com ela sobre seus sentimentos. Esmeralda não lhe dá esperanças, mas ele diz que vai lutar pelo seu amor. Graziella comenta com Margarida que Adrien deveria voltar para o campo, pois só assim ela poderia viver mais tranquila. Socorro convida Florzinha para a festa de aniversário de sua filha, Aurora. Margarida aconselha Adrien a voltar com seu pai para a fazenda, para evitar um novo encontro com Graziella. Álvaro abre o coração com sua mãe, confessa que está apaixonado por Esmeralda e que está disposto a conquistar seu amor. Apesar de apaixonado, Álvaro não quer alimentar falsas ilusões, por isso, pretende colocar Esmeralda e José Armando frente a frente, pois só assim ele terá a certeza de que esse amor já morreu. Apesar de tentar agir com a razão, o doutor Álvaro não consegue mais esconder o que está sentindo. Ao se encontrar com Esmeralda, ele declara o seu amor e diz que poderia ser tudo para ela e seu filho. Esmeralda se emociona com a sinceridade dele. José Armando conta que já foi casado e Patrícia fica espantada com a revelação. Ela quer saber detalhes sobre o fim do relacionamento e pergunta se ele não pensa em voltar para a esposa. Na vila, os moradores estão com tudo pronto para começar a festa de aniversário de Aurora, mas ela pede que esperem um pouco pois está faltando uma pessoa. Nesse momento, os músicos entram e todos ficam muito contentes com a surpresa. Graziella deixa as chaves dentro do carro e pede para Adria levá-la até sua casa. Ao chegarem, eles são observados por Fátima, que fica furiosa ao ver os dois juntos. Adria acaba chegando muito tarde para a festa, mas ao vê-lo Aurora não pensa duas vezes e lhe dá um beijo. O beijo foi visto por Rosário e Florzinha, que ficam muito felizes com a possibilidade de um namoro entre os dois.